Histórias da Bahia, aqui na tela da Salvador TV. A Yalorixá Antonieta Ribeiro, que possui o nome artístico de Neture Akadam, filha do saudoso mestre Neguinho do Samba, criador do Samba Reggae, grava vídeo público polêmico, pedindo reparação com relação à autoria de criação da Xiamyusk e que sua história seja verdadeiramente contada. Vamos conferir o depoimento dela aqui na tela da Salvador TV. Assim como o Bário Balden criou jazz, Rosetta Nubem criou rock, o reggae veio da Jamaica, o samba atravessou o Atlântico dentro do ori, da cabeça do seu povo preto escravizado. Foi Neguinho do Samba que criou o Samba Reggae, ritmo pejorativamente apelidado de Axé Music para ser reproduzido e vendido por homens brancos e pela indústria da música baiana. Todo respeito à vida e obra do cantor Luiz Caldas, mas ele não é o pai do Axé Music. Ele é o primeiro produto dessa indústria. Sua música tem como base o Samba Duro e o Ijechá, que são manifestações de rua oriundas dos terreiros de Candomblé. Neguinho do Samba e todas as pessoas que trabalharam na produção artística e de entretenimento musical em Salvador foram lesadas por essa indústria, que finge homenagear minimamente para não ter que reparar os danos deixados no meio do caminho durante décadas de exploração. Após a criação do Samba Reggae, surgiram as bandas genéricas, produzidas por essa indústria racista, que viu uma oportunidade maravilhosa de ganhar dinheiro e enfraquecer o movimento político de empoderamento do povo preto. Introduziram os outros instrumentos harmônicos e melódicos para descaracterizar e dizer que era diferente do que eles faziam, já que os cantores de bloco afro eram tidos como desafinados e sua estética não era interessante para o comércio. Então o que é que essa indústria faz? Eles selecionam algumas pessoas, embranquecem suas mentes, atiram dos seus espaços políticos, procuram outras pessoas com pele mais clara para colocar à frente das suas bandas genéricas. O projeto de embranquecimento deu muito certo. Hoje, mães e pais, rainhas e reis do Axé são todos brancos. Eu e a Lorixã Antonieta Ribeiro, nome artístico Nitoria Kadam, mais conhecida pelos Conselhos Dourados, sou a sexta filha de Antônio Luiz Alves de Souza, o Neguinho do Samba. Convoco você, que assim como eu, anseia por reparação em todos os âmbitos dessa estrutura perversa. Convoco advogados, jornalistas, cineastas, empresas, todas as pessoas me ajudem a fazer reparação, porque ela só será feita por nossas mãos. Histórias da Bahia, aqui na tela da Salvador TV.